VOLTA! 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 Pelo amor de Deus, conta. Antes que minha cabeça exploda. Amanhã, a Pipoca volta pro orfanato definitivamente. Eu vou levar essa vira-lata pro lugar dela, junto com as órfãs. Sim, senhora. Carmen decide... sabotar a surpresa. Quietinha, Pipoca. Nessa quinta, uma da tarde... Pipoca. A hora é agora. Chiquititas! Chiquititas!